Música Relaxa, aquilo lá é só um energético, porque hoje eu preciso de muita energia para o que eu vou fazer Saudações galerinha do Youtube, eu sou o Portugui e estou começando aqui mais um vídeo para vocês Mano, já fazia 3 dias que estava chovendo aqui em Londrina e hoje o sol resolveu aparecer Então a gente tem que aproveitar, porque não sabe até quando vai ficar Daqui a pouco começa a chover de novo, aí ferra com tudo E uma das coisas mais fodas que acontece quando chove é isso aqui Se liga, a piscina está toda suja, só que tem um problema Tá vendo isso aqui? Ali ó, aquilo ali é o aspirador É ele que vai aspirar o fundo da piscina e não vai deixar o pó ficar nela Então a gente precisa comprar um porque aquilo lá quebrou Era para tipo colocar um ferro ali e conseguir empurrar ele Mas aquele lugarzinho de caixa o ferro quebrou, então ele não funciona E aqui é a redinha para pegar as folhas do fundo, as folhas que ficam em cima E ela também está quebrada O cara é uma dona de casa, velho O que você está fazendo? Estou passando na camiseta, né? Que isso, hein? Na verdade eu estou tentando, né? Porque eu não sei, mano Sem mamãe fica difícil, né? Fica Também tenho saudade da minha mãe Complicado, mas tudo bem, a gente se vira, né? É o jeito Então como eu falei para vocês, a piscina está toda suja E eu queria fazer uma experiência com a piscina Eu não sei se vocês lembram, mas teve um vídeo Quando estava todo o pessoal aqui em casa O Kaique também estava aqui O Gaba também estava aqui Porque o Gaba já foi embora Ele voltou para São Paulo e já não está mais aqui com a gente Ele só ficou o final de semana Eu fiz uma ponte de silver tape Sim, eu peguei um monte de silver tape e fiz uma ponte Para tentar atravessar a piscina E o que acontece? Eu queria fazer outra experiência dessa Um outro tipo de ponte Se liga, sobrou todo esse plástico bolha aqui em casa Eu queria ver se eu consigo fazer uma ponte de plástico bolha sobre a piscina Então não dá para a gente utilizar aquela piscina lá A gente tem que limpar ela Porque, pelo amor de Deus Eu não vou entrar naquele jeito lá E ninguém vai querer entrar O que eu vou fazer agora? Eu vou teclar na Leroy Merlin Que é uma loja especializada em produtos, assim, de construções Vou tentar procurar esses negócios de piscina Ver se tem lá para mim comprar E também eu vou atrás de silver tape e fita Para mim poder prender o plástico bolha na piscina Para a gente conseguir fazer a ponte Porque senão não tem como, né? A hora que eu pisar vai afundar E tem alguma coisa prendendo ela E eu não faço ideia de como que eu vou prender esse plástico bolha ali E nem como que eu vou fazer Se eu vou cortar ele Então eu vou ter que comprar tesoura Vou ter que comprar um monte de coisa Então a gente tem que ir atrás disso aí Para mim poder fazer essa experiência E aproveitar enquanto tem o sol Porque daqui a pouco não tem mais ele Aí ferrou Não dá para a gente fazer mais a experiência Vamos aproveitar e fazer essa experiência Ver se dá certo A outra quase deu certo Teve uns pequenos detalhes aí Vamos ver se essa agora vai dar certo Eu só vim aqui porque eu sabia que você ia colocar o boné Sempre, né? É Mentira, eu fico sem mesmo Porque eu tenho orgulho de ter meu cabelo assim, ó Sabia que você tá parecendo um Pokémon? Lindo Qual? Você tá parecendo aquele suelo Suelo? Pesquisa aí Tá louco? Parece com esse não Parece com esse aqui, ó Como é? Pigeoto Que isso? O que você tá vendo aí? Era vídeo de Facebook Pigeoto Parece com esse Tá parecendo mesmo Cara feio Meu Deus do céu Que zona é essa? Tô esperando seu irmão sair do banho para eu tomar banho Nossa, vai me ajudar agora Aonde? Fazer a ponte de silver tape Mas já tem tudo? Tem, tem tudo comprado Jesus amado Bora, 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 bora Bora Acorde os dois ali Cadê? Que? Bom dia, flor do dia Olha só como que o outro dorme aqui, meu Deus Ó, gente, esse aqui é o Maicon Ele fica o dia inteiro jogando FIFA e fica editando Fica editando o jogo Para de falar Por que você está editando o jogo, Maicon? Pra não perder mais pra ninguém? Por que você perdeu esse gol, Maicon? Por que você não cuide sua vida? Matheus Hum Temos uma missão Dormi mais um pouquinho? Não Pode deixar comigo Ei Ravonha, Ravonha O outro aqui está desmaiado Ô, Ravonha Ô, Ravonha Precisa de sua ajuda Pra quê? Você só vai dormir que horas? Eu não dormi hoje Meu Deus, você também não? Não Vem cá, tem uma missão pra eu fazer Eu vou acordar vocês rapidinho Hum? Que missão? Cola aí, cola aí Primeiro, a gente vai pegar aqui as coisas que eu comprei pra limpar a piscina Porque eu não vou entrar daquele jeito E vamos levar esse plástico bolha lá e vamos fazer a nossa ponte de plástico bolha Eu comprei essas duas coisas aqui Pra gente poder limpar a piscina Porque ela está muito suja Então, mãos à obra, né? Porque entrar daquele jeito que está ali não dá não Acabou não dando muito certo a gente limpar a piscina Parece que o motor está meio entupido E a gente tem que jogar um produto nela Que demora oito horas pra sair Então a gente não pode entrar nela Aí, então, o que eu fiz? Eu chamei o Boquinha pra ele vir dar um talento na piscina E amanhã a gente poder fazer isso Vai ficar meio complicado Mas vamos tentar fazer Edu não tá aqui Portuguinha também não tá aqui Como pode? O cara sai e deixa a câmera dele assim, de boa, vacilando Hum? Portuguinha, Portuguinha, você pediu Eu tô aqui porque eu tô afim de começar uma guerra Sim, eu quero treta Eu quero ver sangue desse negócio, gente Eu vou pintar as rodas da BMW do Portuga Meu pai do céu Ele vai me pintar, provavelmente Quando eu estiver dormindo Ou alguma coisa assim Ou vai querer pintar meus dentes Não sei Mas vamos comigo que agora eu vou comprar uma tinta Pra poder pintar as rodas da BMW do Portuga Tem que ser onde ele aparecer Se aquele não tá no quarto dele Nem no quarto do Edu Então, vamos que vamos, galera É, gente, eu tô sozinho dentro do carro Então, tá meio ruim o ângulo da câmera Mas missão número um Sair de casa concluída com sucesso Missão número dois Chegar ao mercado Concluída, moleque Agora eu preciso achar os negócios de material escolar Porque eu preciso de tinta guache, gente Achei Só tenho uma dúvida Isso é azul ou não, gente? Eu não sei, é só dar o tônico Acho que não, hein? Tá mais pra um verde Tem essa aqui, só que aqui tem várias Só se tiver aqui no fundo Não, não tem É daquele verde também Verde bandeira É, aqui não tem, gente Vou ter que procurar em outro mercado É o jeito Então vamos lá, né? Pro outro mercado, gente Acabei de chegar E olha lá Não tem tinta guache nesse mercado Então acho que eu vou comprar uma amarela lá no outro mercado mesmo E é isso aí Vamos lá Já cheguei em casa Olha quem tá aqui atrás de mim A famosa BM, né? Só que eu não quero fazer isso sozinho Porque senão vai dar muito trabalho E já tá ficando escuro Então eu quero que o Portuga veja bem visto o mesmo negócio Chamei meu amigo Kaique E aí, rapaziada E aí, quem ia aqui Eu acho que deveria ser pintado, né? Você acha também? Eu acho Ah, moleque É uma tinta que nós vamos pintar agora Ó, tá aqui o pincel Mas isso é pincel de pintar cabelo Não dá nada, ué Qual é a tinta? A tinta é essa daqui, ó Tinta amarela Mano, isso aqui é tinta de pintar De fazer trabalhos de escola, véi Isso aqui não é tinta de pintar roda É tinta guache, ué? Tá, beleza Mas você acha que isso aqui vai dar certo mesmo? Vai ficar na roda? Não sei, mano Vamos ver Tomara que fique, né? Você quer que eu pinte? Eu pinto, deixa eu pintar Vai, eu pinto aí Vai Sabe quem é sua aí? Quer que eu pinte, né? Porque se morrer, morri eu Vai O Portuga vai querer me matar viva É, não dá pra matar ninguém morto, né? Mano, eu acho que não vai ficar, véi Sério Só no pinto o BMW não Não? Não Mano, tá ficando Meu pai amado do céu Ó, pra isso Será que é guache mesmo, mano? É Imagina a tinta guache Você é louco Aí é só passar uma água que eu acho que sai Ele não pode saber o que é isso, hein, mano? Não, a gente vai ter que... Ah, a gente fala que passou spray, sei lá, tá ligado? Aham Mas você vai pintar a roda inteira? É, vai ter que pintar a roda inteira, mano Vai dar trabalho? Vai, vai dar trabalho mesmo? Vai valer a pena Ai, vai ficar muito rora, velho Juro, vai ficar muito rora Vai ficar chave? Vai ficar chave Depois é só pintar a panameira Aí você pinta a panameira, tá? Eu tô bem tranquilo E aí, o que você achou? Falta a última roda só, mano Última roda, molecão Mano, quando ele vem isso, ele vai ficar bravão Você acha? Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou não Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai querer me bater, mano E aí, Matheus, o que você achou? Mano, vai dar um beão esse aqui, gente Mole Só que a gente não vai falar que ele tinha te guaxi não, tá ligado? Mas ficou style Ficou da hora? Ficou da hora o pretão com amarelo Você acha que ele não vai dar um rolê assim? Não vai Mano, eu acho que ele vai ficar bravão, vai, sério Você quer ficar da hora? Eu acho que vai ficar da hora Uma roda florescente Rosa florescente Ô, ó, Afrin Ô, Afrin Sabe o que a gente devia ter feito? O que? Pintado uma roda de cada cor, velho Nossa, eu queria nem uma papagaiada não, né, amigo? Isso aqui não já tá bom, não, né? Que liga, velho Olha isso, velho Hein, o que vocês acham? Vitor capô Eu acho que tá bom? Você acha que tá bom? O pessoal quiser, né, mano? Olha, tá terminando a última roda, moleque Finalmente tá terminada, gente Todas as rodas da BM estão pintadas Agora é só ir lá em cima E fazer com que nosso amigo Portuga PC Vem aqui pra baixo Isso É muito fácil fazer É só falar que eu vou fazer alguma coisa Com o carro dele Cadê ele? É isso aí, gente Então eu vou dar uma volta agora No carro E é isso Vocês vão ver como é da hora O que você fazia? Eu vou passear no seu carro, mano Dá um rolezinho de BM O que você fez? Mudei um pouco o visual, mano, do seu carro Mano, você não pintou as rodas de verdade, não, né? Por que não podia pintar? Tenta tirar Não, eu vou te matar Mano, você vai pintar as rodas de novo Quanto é o jogo de roda? Mano, eu não ia pintar as rodas original, velho Não era pra mexer Você tá louco Nossa, mano Você tá fudido Por que, mano? Tá de boa assim, ficou da hora Que de boa, mano? Tá tudo cagado, velho Sai, eu acho que não sai Eu vou esfregar sua cara Não, eu vou esfregar Não, eu vou esfregar Deixa eu falar Eu vou esfregar só a língua aqui Pra você limpar Não, deixa eu falar Fala o que? Você tá louco, mano Olha o que você fez com a roda Tá bonito, mano Parece até que a BM é outra marca agora Ficou meio de uma coacinha amarela Você não achou? Não, você vai limpar, você cagou Você vai limpar essa merda Eu não quero saber Eu vou sair daqui Quando eu voltar eu quero essa roda linda Ficou mó da hora, tio Portuga, Portuga Você vai ver essa roda linda Como é que eu ia sair daqui? Achei Falou, Portuguinha Vamos dar uma rolazinha agora de BM, gente Olha só Tchau Não posso abrir Matheus quer entrar Mas se eu abrir pro Matheus Desliga Desliga Parou, parou Desliga Gente Eu vou ter que desligar esse carro aqui Mas eu vou ter que sair correndo, mano Porque ele vai querer me matar Eu vou deixar a chave aqui O que foi, mano? Você não quer dar uma volta? Não quer dar uma volta? Segura aqui, rapidão Eu vou te dar 3 segundos Segura aqui, rapidão Eu vou te dar 3 segundos pra você sumir isso, mano Boa Você vai morrer Olha lá Tá acelerando Vamos lá Ô, sai de dentro do carro aí Sai Sai fora Sai fora Vaza 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 Portuguinha Pense pelo lado bom Vou ser diferenciado agora Só você tem as rodas amarelas Mano Ô Ô, não ficou ruim, velho? Ficou bonita Ficou ruim, mano Ficou ruim de perto Não ficou ruim, velho? Você vai ver a galera na rua Vai, mano Vai chamar muito atenção o carro Meu Deus do céu Eu não sei nem o que que eu vou falar Eu vou pegar ele Relaxa Ele tá morto Ele vai ter que sair um dia daquele quarto dele Não vai ficar pra sempre lá Ele vai morrer a hora que ele sair Ele vai ter que limpar essas rodas Porque eu não ia pintar essas rodas Eu ia trocar de roda Eu ia deixar isso aqui pra quando, sei lá Fosse trocar o carro E ter as rodas original Mas não, ele cagou com as rodas Tá, 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 tá Já falou demais Vamos dar um rolê Por que que vocês querem dar um rolê? Eu quero dar um rolê, velho Todo mundo vai dar um rolê Eu quero dar um rolê também Aperta o botão 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 de ligar Não tá indo Pinta no freio Não, não Não, não, não Não, não, não Tá, vamos dar um rolê com essas rodas amarelas Mano, não sei nem o que eu vou fazer Agora eu não sei se tem que lixar essa roda E pintar de novo Eu não faço nem ideia do que que ele pintou a roda O Afri é doido O pessoal fala que ele é compulsivo Ele é compulsivo Foi e pintou minha roda Não sabe nem como que vai fazer Ele vai apagar Ele vai apagar Pode ficar tranquilo E eu vou trolar ele Pode ficar tranquilo também Vai ter volta Isso vai ter volta Bom Vem eu que fala Vem eu que fala